A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, cierra a porta, por favor, para fazer os saíros. Olha como se faz. Já não falaram outra coisa, não falaram isso. O caminho do Norte, no... 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 Pasado Mahamunda, de acordo com o que estava o pervidecido, mas não ensinou a sua carta, que era o museu. E na próxima etapa, também outro bohemio que havia ali também, que depois eu passei de onde eu vou por ali. Eu não se lembro do Norte. Mas eu passei de onde eu passei depois, em outro ano, e já estava morto o homem, e o outro estava acelerado. O artista estava morto. Eu te ensinei a outros outros. Nós estivemos comendo a negociação. Quando eu me rompí as rodinhas. Eu me rompí as rodinhas. E nós seguimos. Nós temos um hueso, que foi o caminho de Portugal, por a costa. Então, Filipina, tens aqui a tua obra de arte. São todos diferentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL